O jogador, líder, ativo, foi então quis ser uma pessoa importante deste mundo. Para esse efeito, este senhor, aos 16 anos, aprendeu uma nova profissão. Foi aprendiz de mecânica. Nessa altura, ele soou, lutou, conquistou. Fez daquilo que muitos jovens, hoje em dia, querem fazer. Abriu o seu próprio oficínio. Passado algum tempo, deu início a segunda grande guerra mundial. Este senhor, este teve que passar no sítio onde vivia, caíram duas bombas nucleares. Uma delas afetou, precisamente, o seu oficínio. Foi completamente destruída. Voltou com, e tudo aquilo tinha, recriou, construiu, e voltou outra vez a subir. Foi então que apresentou o seu grande projeto a uma das grandes empresas do Japão. O seu projeto foi rejeitado. Não conseguiu ficar. Voltou novamente, após ter empregado, e após ter perdido, tudo aquilo que tinha construído. A casa, as joias, foi tudo perdido. Voltou, voltou outra vez a formar-se. Voltou, novamente, a trabalhar, a dormir, apenas 4 horas por dia. Este senhor conseguiu voltar ao ativo. Voltou novamente a criar a sua empresa. Voltou novamente a surgir no mercado. Foi, então, há dois anos, após luta árdua, que este senhor voltou novamente a entrar numa das grandes indústrias. Foi, nessa altura, passado pouco tempo, um ano após ele ter entrado a essa grande indústria, que aconteceu um grande ramote no Japão. Foi, novamente, destruído todo o seu império. O senhor voltou, outra vez, a pegar com força e tudo aquilo que segurou. As pequenas vacas que tinham segurado. Voltou, criou, voltou, conquistou. Foi, então, teve uma presente ideia do que teve. Foi juntar um motor a uma bicicleta. Esse senhor, hoje em dia, é, não, foi o criador da Honda Company, que hoje em dia existe. Seu nome, Soichiro Honda. Este grande senhor, foi, então, veio e disse. O sucesso, ativente de 99% do fracasso. Se vocês querem realmente ter sucesso na vossa vida, lutem. Lutem por ela. Criem os vossos objetivos. Só assim, vocês vão conseguir superar e vão conseguir chegar onde vocês querem.